Em outubro foi lançado, anunciado o sistema de incentivo à cultura, com a previsão de 5 milhões de incentivo à cultura. Na época do lançamento, o senhor afirmou que o ato seria uma forma de defesa às tentativas de destruição da cultura em nosso país, que a palavra de ordem por aqui seria resistência. Eu queria saber como é que a política cultural da Prefeitura do Recife seguirá nessa perspectiva de se manter na contramão do que acontece nacionalmente e a nível federal? A cultura é importante para qualquer nação, é super importante para qualquer nação, para o Brasil especialmente e para o Recife também. Então a gente tem que valorizar a cultura porque ela faz parte da nossa história e faz parte do nosso futuro, sobretudo no Recife, que é a cidade do turismo criativo, é a cidade da economia ligada às pessoas, do talento, da capacidade intelectual, da capacidade que as pessoas têm. Então a cultura tem uma super importância na história da cidade e no futuro também. Então a gente vai continuar valorizando e fazendo essas ações que valorizem a cultura. A gente lamenta muito que o governo federal esteja saindo do financiamento, do fomento da cultura. A gente antigamente, e eu vejo isso com produtores culturais, com artistas que faziam eventos, por exemplo, festivais que acontecem aqui, que tinham apoio da Funarte, que tinham apoio dos bancos estatais como Caixa Econômica e Banco do Brasil, que tinham apoio das estatais como Petrobras, Eletrobras, Cheste e tantas outras, e que hoje em dia chegam aqui na Prefeitura só com alguns patrocinadores privados e precisando do apoio fundamental da Prefeitura para realizar esses eventos. Coisas que acontecem há mais de 10 anos e há mais de 20 anos e que sempre tiveram apoio e que não tem mais. Então o artista fica cada vez mais fora do financiamento nacional. Então a gente vai continuar fazendo isso. A gente anunciou o CIC com 5 milhões e 600 para esse ano. Para o próximo ano a gente já quer fazer um CIC de 9 milhões, chegando aí a mais de 15 milhões do sistema de incentivo à cultura aqui da cidade. E recentemente fizemos também o edital de 250 mil reais da Rádio Frecaneca, também para fortalecer a atividade cultural, de comunicação e esse valor que o Recife tem, que é tão importante. Entre as entregas do ano que vem, o senhor anunciou aí o Teatro do Parque. Ano que vem ele completa 105 anos. A gente vai ter o Teatro do Parque pronto até o aniversário que é em agosto. E se já está sendo pensado alguma coisa em termos de gestão desse teatro, qual é a situação atual desse restauro? O nosso objetivo é concluir ele em 2020 e fazer ele funcionar em 2020. Esse é o nosso objetivo. É uma obra de restauro, é um restauro histórico, está resgatando a situação dele em 1929, que foi a situação melhor encontrada em todos os estudos que foram feitos, estudos históricos que foram realizados. E a gente está com essa expectativa. A obra está andando bem. Uma obra como essa, depois que você começa, você encontra muita coisa que sem fazer a obra você não tinha como ver. Mas ela está andando bem. A gente espera que o Teatro do Parque esteja entregue e funcionando em 2025. A gente tem outros equipamentos culturais administrados pela Prefeitura, como o Mamã, o Murilo Lagreca, o Jeanette Costa, enfim, que em alguns momentos já passaram por dificuldades na manutenção. Eu queria saber como é que a Prefeitura do Recife tem se organizado nessa questão da preservação e da manutenção dos seus equipamentos culturais. A gente identificou essa necessidade há alguns anos atrás e criou uma área de engenharia e manutenção dentro da Fundação de Cultura para poder fazer esse atendimento. A gente tem feito o atendimento, a manutenção, a melhoria e é necessário, sim, captar recursos para poder fazer mais. Porque a rede é uma rede importante para a cidade, é uma rede grande, sob a responsabilidade da Fundação de Cultura da Prefeitura. Em 2020, a gente também vai ter o centenário da Clarice Lispector. Eu sei que a casa onde ela nasceu não pertence à Prefeitura, mas há algum planejamento da Prefeitura em relação a tentar viabilizar a reforma daquele espaço, não só da casa de Clarice, mas do redor da vizinhança? E como a Prefeitura está se planejando para celebrar o centenário de Clarice na cidade? Celebrar com toda a força que a gente puder, mas a gente está sim mobilizado, mobilizado junto à Santa Casa, junto à própria família, na tentativa de estruturar um projeto e uma forma de financiamento que permita que o projeto seja viabilizado. Tem algumas alternativas, a Secretaria da Mulher, a Secretaria Cida Pedrosa está cuidando pessoalmente desse assunto e eu estou com expectativa positiva.